Foi isso aí, agora vamos ao link. A ideia é que você pode improvisar e utilizar ele aos poucos, como eu falei anteriormente. Veja lá, o tetatônico é só o maior. Certo? Agora dando continuidade com uma outra ideia. Essa ideia que eu acabei de tocar está no método Groove Lessons. Se você ainda não adquiriu esse material, é muito importante você adquirir, para você pegar essa ideia de Groove Lessons. Vim até mais um pedaço do link. Veja lá, a frase com uma escala maior. O link. Groove Lessons. Aqui eu já peguei o link por um pedaço, aqui no meio. Agora a pentatônica. Olha lá, o link da metade para frente. Veja. Bem interessante. Essa frase eu gosto muito. E aqui você já puxa a perna. Se você está nessa parte da pentatônica, você pode fazer o final desse Monster Líquido. Bem interessante. A ideia é você fragmentar a frase. Fica bem interessante no seu improviso. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse método. Que você tenha se divertido, como eu me diverti, criando isso especialmente para você. É isso aí. Estamos juntos. E juntos, somos mais fortes.